O trabalho esta semana está sendo feito no bairro industrial. Os moradores que já receberam as orientações deixaram em frente às residências um pouco de tudo. Em alguns locais encontramos galhos de árvores, telhas e materiais de construção. Mas é importante que a população entenda, neste momento a prioridade é recolher materiais que possam acumular água e se tornar criadouros do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. A gente pode ver aqui em loco que tem muito material aqui que talvez não seria o momento adequado como o resíduo de poda, de ajardinamento, enfim, isso avoluma muito, acaba de certa forma atrasando um pouco o nosso trabalho e aquele material que traz uma maior preocupação talvez tenha um volume muito menor. Mas enfim, está aqui na via pública, a gente vai recolher, vai limpar. Alguns moradores deixaram em frente às residências materiais eletroeletrônicos, como esses televisores. Antônio César explica que uma campanha específica para o recolhimento desse material será realizada em breve. É uma outra logística, um outro momento, uma outra campanha. Então logo passando a pandemia a gente vai marcar aí uma data, um local para que a população possa levar esse material eletroeletrônico e ser recolhido pela cooperativa e ser dado, reaproveitar e dar o destino adequado para os rejeitos. Vários bairros vão passar por essa coleta de entulhos. O próximo, que começa na semana que vem, é o bairro Pinheirinho. Para o recolhimento dos entulhos são utilizados dois caminhões e duas retroescavadeiras. Trabalhadores percorrem as ruas durante manhã e tarde. Tudo que é recolhido segue para uma área do aterro sanitário. Trabalhadores percorrem as ruas durante manhã.